Olha eu aqui de novo, tudo bem pessoal? Bom final de semana. É que em casa, gente, nós gostamos muito de refogados e hoje eu vou fazer um refogado de repolho com berinjela. Tem uma meia berinjela aqui, eu vou fazer um refogadinho da berinjela com repolho. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é essa parte aqui, ó, do repolho. Esse miolinho aqui do repolho, o que é que vocês fazem? Vocês jogam fora? Aqui não, que a gente aproveita, viu gente? A gente aproveita tudo. O que se é aproveitável, nós aproveitamos. Então o repolho eu vou desfiar nessa parte aqui do ralador. Passar aqui nessa parte, ele vai ficar bem fininho. E eu vou fazer isso junto, vou passar também, ó, nessa parte. É bem saborosa, sabia gente? Vocês que jogam fora essa parte do repolho, tem um outro repolho aqui, esse aqui é maior. Essa parte aqui, ó. Você jogou fora? Olha como é molinho, ó. É saborosíssimo. E grande parte dos nutrientes, onde é que está, gente? É nessas partes. Então, como eu tava dizendo, vamos passar essa parte aqui no ralador também, tá? Olha só, ó, gente. Um pedacinho aqui, boa parte já tá desfiada junto, bem fininha, não dá nem pra perceber. Vou terminar aqui de ralar, passa de vim de levinho, não bota força pra não sair grosso. Faça bem levinho assim, ó. Aqui eu tô com uma mão só. Ó. Rala tudo, fica bem fininho, ó. Não precisa botar força. Se a lâmina estiver amolada, não precisa botar força nenhuma. Olha só, né? E a parte do meio do repolho, ó, bem fininha. Quando refogar, esse aqui vai murchar. Êêêê! Vai ficar macinho. Quer amanhã um pedacinho? Vou dar um pedacinho pra Amy. Quer tomate? Quer tomate? Ela não quer repolho, quer tomate, ó. Bem fininho, tá vendo? Eu vou ralar mais um pedaço aqui pra render, que esse aqui tá pouco. Vou ralar desse outro aqui. Então, gente, ó. Não se joga nada fora. Aproveita tudo. Vou fazer um refogadinho, uma sopa, utiliza esse meiozinho, tá? Já que jogam as folhas fora, que eu não concordo que joguem, pode aproveitar pelo menos o miolo. Pronto. Passei a metade do repolho. Tem bastante agora. Ó. Ó, bem fininho, hein, gente? Vocês que aí ficam se matando, cortando na faca, o repolho. Ó como tá bem fininho, ó. É só passar nessa lâmina. Sabe essa ferramenta aqui? A minha velhinha, como tudo meu aqui em casa é velha. Até eu sou velha. Então, ó. Passa nessa lâmina que a gente costuma passar queijo pra desfiar. Essa aqui é uma lâmina pra desfiar queijo normalmente. Às vezes pode fazer outras coisas. Pode passar batata, pode passar outras coisas. E eu tô passando aqui o repolho. Ó, fica bem fininho. Ó como fica fininho. Aí agora eu vou passar a berinjela. Eu vou tentar passar a berinjela com casca. Porque eu não gosto de jogar a casca fora. Não jogo casca, semente, nada fora. Tá vendo? Ela tá escurecida assim porque a berinjela escurece, né? Quando a gente deixa, corte a metade e deixa lá. Mas não tá estragada, nada disso não. Então, vou passar agora a berinjela. Pronto. Deu pra fazer a berinjela. Depois eu desfiar a berinjela com a casca. Ó, fica bem fininha. Naquela mesma parte do fatiador, tá? Agora eu vou levar o fogo pra refogar com uma colherzinha de manteiga. Se não tiver, pode ser margarina. Ou então pode ser azeite doce. Como vocês quiserem aí, tá? Mas eu vou usar uma manteiguinha aqui. Fogo ligado. Agora aqui no meio. Vou deixar a manteiga derreter aqui no meio. Tá? Derrete no meio. E sal não vai usar? Vou. Vou usar um sal, né? Que a gente mistura aqui. É um sal com condimento. Já tem um pouquinho de pimenta. Já tem outros temperinhos. Aí eu vou deixar essa manteiga aqui derreter e vou começar a refogar. Simples assim. Simples assim. E é uma delícia. Refogado de berinjela e repolho. Quem gosta de repolho? Quem gosta de refogado? Bom gente, enquanto o repolho e a berinjela aqui refogam. Já tá murchando, ó. Tá murchinho. Enquanto ele refoga, eu vou ali fazer uma carninha. A carne que eu vou fazer pra acompanhar é uma carne do sol, ó, maciça. Aí tem um pouquinho de gordura. A carne do sol é uma carne armazenada. Às vezes no relento. Então, num lugar refrigerado. Geralmente no meu interior. A gente faz carne do sol assim. A gente coloca a carne na salmoura. E deixa ela do lado de fora pra passar 24, 48 horas de molho. Então, na maioria das vezes é assim, tá? Pega a carne no açougue, uma carne maciça como essa. Coloca na salmoura e deixa lá. Você pode colocar na geladeira também. Um lugar refrigerado. Não tem problema. Mas, especialmente no inverno, fica lá no sereno. A gente deixa lá dentro da salmoura de um dia pro outro. Ou então, 48 horas. É o que a gente chama de carne do sol. Ou seja, é uma carne preparada no relento. Qualquer dia desse aí eu mostro como é que eu faço, tá? Essa aqui eu não fiz. Eu comprei e pronto. Tem a carne seca e a carne do sol. Essa é a carne do sol. Ela é molinha, tá vendo? Fresquinha. Fresca não, né? A carne salgada, tá? Que normalmente, pelo menos na minha cidade, a gente faz preparada ela no relento. Ou seja, lá de fora, numa área coberta. Na salmoura, por 24 ou 48 horas. Então, eu vou fazer essa carne do sol com cebola. Como é uma carne salgada, é necessário tirar o excesso do sal. Então, eu posso colocar de molho de um dia pro outro na água. Lá vai colocar de molho. Eu não fiz isso. Ou então, eu posso aferventar. Eu vou cortar mais um pedacinho mais pequeno. E aferventar ela. Carne do sol cortada. Eu já dei uma lavada pra tirar o excesso do sal. Carne não se lava. No caso da carne fresca. Essa é uma carne salgada. Então, ninguém vai conseguir consumir sem fazer uma lavagem. Se não lavar, ou então aferventar. Aí, eu tirei o excesso do sal. Ali, lavei um pouquinho. E agora, eu vou colocar no fogo pra dar uma fervura rápida, só pra tirar o excesso do sal, tá? Agora, eu vou cortar as cebolas em rodelas, pra quando eu fritar a carne, colocar lá junto. Eu vou ser uma carne do sol acebolada, tá? Cortar uma cebola grande inteira. Eu vou tirar essas cascas. Mas, eu não preciso jogar a casca fora, viu gente? Se tiver lavada, nesse caso, a cebola não vai lavada. Aí, eu vou tirar, vou lavar. Agora, ela tá com mofo, essa casca eu não vou utilizar. Vou utilizar só a parte de dentro, tá? Repolha e berinjela já estão refogados. Eu deixo secar a água, viu gente? Ó. Eu deixo ficar bem sequinho. Vou desligar agora. Ele fica sequinho. E fica cristalizado. É assim que eu gosto. Olha as sementinhas. Olha que delícia. Hum! Eita! Dá pra pegar essa colherada agora e já devorar. Eu gosto assim, ó. Cristalizado, tá vendo? Sequinho. Eu não gosto que tenha água. Tá vendo? Solta do fundo, ó. Tem só um caldinho de leve assim, mas não é bem caldo. Tá vendo? Ele tá seco. Ó. É assim que eu gosto, tá? Agora eu vou finalizar a carne do sol. Esse refogado pronto, eu vou colocar aqui nessa pantejinha. Daqui a pouco eu monto, mostro tudo pra vocês, como foi que eu montei e como ficou, tá? Pronto, a carne já está fervendo. Vou desligar e escorrer. Pronto, a carne está aqui. Ó. Eu vou deixar secar essa água. Eu vou colocar um pouquinho de óleo pra fritar um pouco, tá? Enquanto a carne frita, eu vou refogar aqui um dente de alho, uma cenoura ralada, pronto, alho machucado e cebola ralada. Vou reservar. Vou pegar um pouquinho da carne, da gordura da própria carne do sol, vou dar uma derretida. A carne do sol já está fritando. Se tiver gordura, se a carne for gordura, não precisa colocar gordura nenhuma. Se não, só coloca um pouquinho de óleo, tá? Aí agora eu vou derreter essa gordurinha aqui. Pouca coisa, da própria carne, viu gente? Não é banha, nada disso não. É a gordura, aquela gordura mais grossinha. Tipo da picanha. Que a gente derrete aqui, ó. Enquanto ela derrete, eu vou colocar um pouquinho de sal. Sal a gosto. E a gordura já tem um pouquinho. Gordurinha tostadinha, derretidinha. Agora eu venho a cenoura e o alho. O alho pisado, né? Amassado e a cenoura raladinha. A carne está quase boa de colocar a cebola. Aí eu venho aqui agora. Olha a fumaça. Hum, que cheiro bom. Dá uma leve refogada nessa cenoura e nesse alho. Com a gordurinha, com a gordurinha, o torrezinho que tá aqui. Ó, o torrezinho. Assim. Enquanto um refoga, o outro frita e lá vai. Aqui a gente já joga a cebola na carne do sol. Ó, que a carne já está boa. A comida rápida é assim, viu gente? Vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Em casa é assim. Eu não faço um, espero o outro terminar pra começar não. Eu faço de uma vez. Ó. Mas vai murchar, vai soltar as rodelinhas aqui e vai fritar. E aqui que já tá bom. Farinha de mandioca maravilhosa. Jogo aqui. Deixo dar uma tostadinha e faço aquela farofa. Carne gostosa e bolada. Lembra gente, eu não botei óleo, pouca gordura. Tá vendo? Não é aquela fritura extrema não. Tá? E minha farofinha tostadinha está aqui. Eu vou colocar agora lá na tigela junto com o refogadinho que eu fiz. Carne do sol. Mais do que pronta. A cebola já está caramelizada também. É esse o ponto que eu gosto. Agora eu vou desligar e colocar lá. Na bandeja. Vamos ver como ficou. Vamos ver. Vontade de comer, tô com fome. Pronto gente, está pronto o meu almoço. Aqui está. A farofinha tostada com cenoura e alho. Aqui tem a carne do sol. A cebolada. E aqui um refogadinho de berinjela. E repolho. E aí, o que vocês acharam? Dê aí sua opinião. Vocês comeriam? E aí? Gostaram? Para mim, está uma delícia. Estou morrendo de fome. Refogado de berinjela com repolho. Carne do sol, cebolada. Uma farofinha de cenoura. Está ruim? Servidos? Falta agora um feijãozinho ou um arrozinho. Vou comer assim mesmo. Está ótimo. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Então, vamos lá.